A CIDADE NO BRASIL Eu olho pra trás e penso... Podemos dar esperança a elas. Aqui! A CIDADE NO BRASIL Por que eles nos temem tanto? Minerva. Bem-vinda de volta, Diana. Seu coração é frio, Mulher Maravilha. Vou colocá-la no gelo. Bela enganação. Desistiu do seu código de honra, Jnart? Por que se rebaixou a trabalhar com o Grodd? Você não é tão pura, Amazona. Você executou a Patinadora Dourada. Ela era minha irmã. Uma irmã que você levou ao crime. Ela pagou pelos seus erros. Uma irmã que você trabalha com os mortos. A CIDADE NO BRASIL Cuidado, você vai pegar uma gripe. Você me sugestiu. Por onda térmica e a minha irmã. Eles pagaram pelos seus erros. Por onda térmica e a minha irmã. Por onda térmica e a minha irmã. Meus pêsames. Por onda térmica e a minha irmã. Você está bem morta. Por onda térmica e a minha irmã. 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 Temos que achar Kara. Ela... Nós vamos. Clark, não temos tempo pra... Puxa. Sentir sua falta. Podemos vencê-los, Carl. Brainiac, Brainiac e Batman. Ambos caíram hoje. E dominaremos lado a lado, semelhantes. E amantes. Fui até você quando nós morreu. Você se aproveitou. Manipulou meu luto. Me transformou em alguém que eu não deveria ser. Não é verdade. Meu amor te deixou mais forte. É isso que você diz a si mesmo? Foi o que o Superman me disse, espantado. Então você não teve o Superman. Você tem medo de tê-lo corrompido. Brava heroína. Seu maior medo é se tornar a vilã da história. Para Hades com seus jogos mentais. Está desviando sua raiva. Demiou-se o seu direito de terapia. Não perdiu que o cara não quer se virar... Não perdiu que as gafas de você em casa. Não perdiu que as rigas de vos. Não perdiu que as tipo de e-versas. Não perdiu que as corrompido. Não perdiu que elas vão se dirigir. Para onde tudo pode se tornar para a tirar. Não perdiu que as garantiza sua vida. Afro-Gigi o proibir. Sinta-me, minha espada. Me arrebenta, meu filho. Eu sinto o seu paraíso. Você vai chorar de medo. Não deixarei isso acontecer. A sessão terapêutica acabou. Menina de aço. Um achado raro, muito raro. Não é à toa que Brainiac queria você, viva ou morta. Kriptonianos são vulneráveis à magia. E essas garras cortam como mágica. Aguenta firme, Kara. Os deuses nos protegerão. Minerva. Estou surpresa que alguém tão selvagem siga as ordens de Grodd. Não, princesa. Eu só me uni a Grodd pra atrair minha presa. Você. Uma tolice. Assim como quando buscou o poder divino, mas encontrou a maldição do leopardo. Quer dizer a benção do leopardo. Sou mais veloz, mais forte e sedenta. Tão sedenta. Sangue das Amazonas. Siempre! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou usá-la para trair o Superman. Não deixarei isso acontecer. Você quer sangue? Sua maldição jamais poderá ser desfeita. Esta é a paz que você merece. Você está bem, loirinha? Aguenta. Ela não aguenta mais, Mara Maravilha. Não se meta nisso, palhaço. Ouviu um morcego sem mortes. Quer dar sermão? Quanto sangue está em suas mãos, Queen? Ah, um montão, querida. Estava me esforçando para impressionar o cara errado. Tipo você com o Superman. Não! Você está perdendo muito sangue. Isto vai doer. Muito. Melhor ainda. Não! Não!